Começar um novo filme é como começar uma nova vida. Nunca sabes o que ela trazer. Muitos planos. Agora só preciso ter certeza que vão ficar bem. Faço sempre. Começar e recomeçar, começar e recomeçar. É a única maneira de estar mais perto do EBN. 10 anos Delta Q. A vida começa agora.